Cá estou eu, sem dormir, olha para as horas Não sei a quantas ando e sei que são muitas as horas Mas mano, não aprendo, faço uma pista, percurso a ida Verso a verso, numa batida, noite mal dormida Um beat com vida na rima me expresso, isto é a vida Os meus andam atrás da guita, quem não está na esquina Está na prisa com Deus, estão os meus que foram sem dizer Adeus à família, mas serão fantásticos Nasci no Martins, 275, nasci de Criado Sempre fui um puto traquina, ir quieto, nunca parei Não parava um minuto, dei alguns problemas à minha mãe, normal Mas sempre fui um puto feliz Os meus, a minha pop entrou na minha vida cedo E Cri-pop através do Sobretudo Por cima daqui dos da Blaz, da minha zona Big up aos da Blaz, vamos aí Em 2002, comecei a consumir bastante esse álbum, sobretudo E em 2003 foi quando comecei a escrever Foi mais forte do que ele, a vontade de fazer alguma coisa E nem um minuto parava, o relógio não para E eu fiz-me a tudo Hoje, vivo, hoje, vivo Mano, para, senta-te e ouve, limpa a cara Vivo hoje, o tempo não para, chega um dia novo Repara que nada cala, a voz do povo Cada palavra No meu projeto, em 2012, a Mixtape Recomeço Conta com a participação de pessoas mais chegadas para mim No meu caso do Aro, do Factor, do Xen Terts Depois, em 2013, lancei a Mixtape Passo a Passo E conta com a participação do Landim, do Marcos Best Também da Grogu E agora em 2014, em Maio, lancei o meu primeiro formato físico Bispoterapia Está aí disponível ainda As últimas cópias, está mesmo a acabar, felizmente Conta com a participação do Jungle, da Bles Da Grogu, do Marcos Best Do Landim, do Povo, da Mariano, do Inop E foi toda produzida pelo TAC E está mesmo a chegar ao fim Então, tem que saber Em relação ao Bispoterapia É mesmo como o nome diz Terapia Uma terapia do Bispo Com início, meio e fim Onde tens a introdução Depois, cada som é uma receita E o final é a tua escolha Portanto, depois de eu te dar todas as receitas Estás a ver? Tu fazes a tua escolha Tens receitas como Não permanece puro Respeita Vivo hoje Não olhes para trás Não me adianta E cada som leva-te mesmo a uma receita Depois, no final, tu é que escolhes O que é que vais fazer? A interpreta já disse tudo E o que eu faço A geneia sempre regressa Vivo hoje Querem saber de mim? Algueira é o meu martins K.S. Family Estou aqui, mentalidade free Querem saber de ti? Algueira é o meu martins L.S. Family 27255 Para e pensa Marca a diferença Capta Não é coincidência Passa, passa, compensa Faça o que faça Com cabeça Fila, que era princípio R.A.P. Não é violência Papela e caneta É vício Não é sacrifício É amor Paz Bem, eu por norma Baseio-me naquilo que vivo Portanto, aquilo que eu vivo E aquilo que os meus vivem Influencia muito a minha escrita Influencia muito a minha forma de pensar E estar na vida Para além disso Tenho aqui três nomes Que me influenciaram no início Os Sam daqui Os da Blaise E os Mandaguep O Sam daqui Com o recado Influenciou-me bastante Eu consegui esse som Todos os dias O charuto cubano Dos da Blaise Charuto cubano Tapuma Charuto cubano Clássico mesmo Clássico A cena Me influenciou também bastante E o Mandaguep Nosso nome Hipop Nossa vida Foram os três sons Que naquela altura Me fizeram viajar Para outros sítios Depois Ainda nos dias que corro Ainda me continuo a influenciar Em 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 pessoas Em MCs Que já me influenciavam na altura Continuo a influenciar-me Bastante Por tudo aquilo que fazem E por tudo aquilo que vão conquistando Para passar o mundo Em relação Planos Para o futuro Estou Obelindo o meu álbum Estou Obelindo o meu álbum Que Sai em 2015 Portanto Ainda não quero dizer uma data Eu tenho uma ideia de quando vai sair Tenho uma data Na minha cabeça Mas Não quero dizer uma data a ninguém Porque Se tiver que antear Uma semana Duas semanas Um mês Adio Sem qualquer problema Portanto É É isto Estou a trabalhar no álbum Conta com algumas participações Poucas Não quero Não quero Referenciar já Vamos aí com força De facto Continuem Fieis a um movimento Mais importante Que Que isso Acho que não há Tenho que continuar Fieis ao movimento E Só tenho a agradecer Todo o apoio Que me têm dado Não são vocês Que são meus fãs Eu sou o vosso fã É muito simples Obrigado por tudo O que têm feito Porque O feedback Tem sido muito bom Tem tudo Está sendo muito bom Obrigado por tudo Desde Tatuagens Com dicas Meninhas Pá Cenas 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 de valor Que fazem Fazem sempre valer a pena Ser feliz com pouco Pode sempre ter I'm love Tô chico Mentalidade free Tô chico Algueirão Meu martim Tô chico O brinde A minha raiz Tô chico 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 Legenda por Sônia Ruberti